Vou gravar aqui, essa casa aqui é muito, muito top Uma ruína aqui no Morro do Paula, em São Leopoldo Vou filmar ela do outro lado aqui Vamos só filmar e sair fora Pois é Raul, vem pra cá Aí tem gente que mora aí Ah, o carro vai com a vinha O carro vai com a vinha Morar perto de uma casa Mas olha só Muito show Quanta história não tem essa casa aqui Toda de pedra Olha isso O tamanho da árvore O tamanho da árvore Isso aqui é tudo de pedra Não tem... Agora vai lá em cima É muito, muito antigo Deixa eu mostrar essa parte aqui Ah, essa árvore aí, né Dentro de casa, Mariana É o tamanho da árvore, cara Dentro da casa, né Aqui Olha aqui Olha as pedras, mas olha só Estas... Olha essas pedras aqui Muito, muito Olha aqui como é que tá o cimento Tá indo? Não, o cimento era barro, eu acho Nessa época eu não tinha cimento Era aquele barro de... Ah, eles faziam acho que era de barro isso aqui Barro daqueles de pinzeiro Não, não tinha cimento nessa época Não, cimento até tinha, de repente, mas era... Era de copinho Olha que legal esse pátio aqui Esses bancos aqui, essa mesa Que show, olha essa árvore Olha aqui a casa por fora Casa por fora Еще... Isso aí... E aí... E aí...